Música Sem infraestrutura, sem você olhar para o mundo, para o lado social e o lado operacional de uma cidade, você não consegue desenvolver adequadamente o turismo. Então, Olímpia está de parabéns. É um salto quântico de qualidade na vida dessa cidade, que já está vocacionada para o turismo, o decreto que assinamos agora e que submetemos à Assembleia Legislativa de São Paulo. Dia de festa em Olímpia, o nascimento do Distrito Turístico do Estado de São Paulo. Vem muita coisa boa por aí. E aí